Vai, 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 Xananananá, xanananá, xananananá, 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 xananananá. Ai velho meu amor, que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer, Fala que eu te amo e não vivo sem você, Você não via a vida, você só é especial, Faria qualquer coisa pra não te fazer animal, O meu olhar no meu, o meu olhar no teu, Você me conquistou e envolveu, me enlouqueceu Qual é o seu gentil, seu doutor, esse perfil